Música Cercado de boas uvas e um aroma inigualável, foi marcada a abertura da comercialização das uvas e seus derivados na tarde da última quarta-feira. Acompanhe agora como foi. Na tarde de quarta-feira, aconteceu oficialmente a abertura da safra da uva em Erechim. Estiveram presentes autoridades e produtores que destacam a qualidade da nossa uva e a possibilidade de oferecer ao consumidor excelentes uvas e uma safra inigualável. O secretário de Agricultura destacou os horários de comercialização e a importância deste evento para os agricultores. Serão 22 produtores, sendo produtores de uva, vinho, produtores da agricultura familiar, de benefícios, embutidos e flores. Essa feira, infelizmente, não vai ser uma festa, é uma comercialização apenas, mas nós, enquanto Secretaria da Agricultura, a gente tem que dar as condições para o produtor viver e vender. O porquê disso? Os produtores trabalham o ano inteiro para chegar a esse momento. Infelizmente, não teremos a festa com todo o glamour que sempre se teve, mas a comercialização esse governo não poderia deixar de executar. Serão comercializados no pavilhão multiuso, ao lado da feira do produtor, nos domingos subsequentes e será um prazer enorme encontrar todos vocês na comercialização da uva. Os horários serão das 14 horas às 19 horas. A abertura aconteceu na propriedade do agricultor Luciano Boss e Luciana Barbosa dos Santos. Em entrevista, a produtora destacou os tipos de uvas que são produzidos em sua propriedade e a expectativa da colheita. Nós temos a Isabel, tem a Niagra Rosa, tem a Niagra Branca, temos a Polaca e temos um pouco da Itália e da Benitaca. Na verdade, devido a seca um pouco, esse ano atrapalhou bastantinho, né? Então, mas eu acredito que a expectativa é boa, vai uma quantidade boa de uva. Eu, na verdade, estou aqui fazem quatro anos, casei com o Luciano e depois fazem quatro anos, mas é 16 anos já que o Luciano trabalha com isso. Ah, é gratificante, né? Faz bem para todo mundo, eu acho. Venham nos visitar, nós temos a tenda ali em cima na BR-480, na saída para Barão do Cotejipe. Estamos de portas abertas para quem precisar. A Emater, sempre presente e apoiando os agricultores, é uma forte incentivadora ao cultivo de uvas e também de outros produtos oriundos da agricultura. O coordenador de turismo da Emater destaca o número de viticultores em Erechim e destaca o desenvolvimento econômico através da comercialização das uvas. Bem, nós temos um universo de 80 produtores de uvas, mas eu estou falando no geral, né? Quem tem pararela em casa? Então, esse é o universo. Mas produtores que realmente trabalham com atividade econômica na parte da viticultura, em torno de 42 produtores. Esse é o universo que a gente tem. Nós temos uma oportunidade para essas famílias, uma oportunidade econômica. Então, eu vejo na pequena propriedade a viticultura como uma oportunidade única nessa parte da viticultura, porque em pequenas áreas você consegue ter grandes rendimentos, não só na parte da produção, mas também na parte econômica. Então, a uva, com certeza, quem, qualquer agricultor que queira investir mais na uva, ele vai ter um retorno muito positivo. Bem, nós temos um programa dentro da matéria estadual, nós temos um programa que ele faz com que o agricultor tenha acesso a políticas públicas, que ele tenha uma alta informação, tecnologia de ponta. Então, nós acessamos desde o solo até a compra de mudas, inovações, por exemplo, nós podemos ter um plantio convencional, mas podemos ter um plantio em área de estufas, por exemplo. Então, nós, e até na área de comercialização, então nós estamos sempre ali ao lado do agricultor, para que ele tenha informações e que ele possa ter uma atividade vitícola, mas com resultados positivos, especialmente ter resultados econômicos. E aí, claro, a gente permeia muito nessa parte da qualidade da uva, porque o mercado hoje cada vez mais exige uma uva melhor. Então, nós procuramos com que ele produza uvas, mas que ele produza uvas de qualidade. A expectativa é maravilhosa, nós tivemos um período de seca lá atrás, que a gente estava um pouco temeroso, mas a qualidade das uvas desse ano está fantástica, até vocês podem observar depois, se vocês puderem ir até o pará lá ao lado. Então, a expectativa é maravilhosa, uvas de excelente qualidade. Essa é uma safra que vai deixar marcas para os vinhos. Os vinhos da safra 2021, eles têm que ser anotados. Então, uma safra espetacular, maravilhosa. E para os consumidores que costumam degustar uvas, vão ter uma surpresa muito agradável. Bem, o objetivo desse evento, dessa abertura da safra, é para que a gente realmente comece a despertar que existe uma uva em Erechim, na região, e que os agricultores, eles têm um lugar, que, aliás, que os consumidores, eles têm um espaço para buscar essas uvas, que vai ser ao lado da feira do produtor. Então, todos os domingos, até o dia 14 e 15 de fevereiro, nós estaremos ao lado da feira do produtor, oferecendo uvas tenras, uvas fresquinhas, colhidas de manhã, para serem adquiridas à tarde e para serem degustadas. E mais, é um momento para que o agricultor tenha um contato com o consumidor, seja na parte do consumidor mais simples, mais simples, mas aquele que quer fazer um vinho artesanal, quer fazer um suco de uva, doces, enfim. Então, é um momento, claro, que essa comercialização, ela engloba não só as uvas, mas temos as agroindústrias, os embutidos, os benefícios, os queijos, os vinhos, os sucos, e outras frutas que tem aí também, nós temos flores, o artesanato. Então, é um momento diferenciado para que a população tenha o acesso mais fácil para os produtos produzidos em Erechim, mas que também ele tenha, que o agricultor possa também ganhar mais, tirando o atravessador. Então, nós temos um ganho maior para o agricultor. O prefeito de Erechim, o senhor Paulo Alfredo Polis, falou do retorno desta festa tão próspera que oportuniza o desenvolvimento rural através do turismo local. Olha, são duas coisas que andam em paralelo. Eu acho que é importante, primeiro, retornar já à comercialização da uva depois de um ano de 2020 que foi muito complexo, foi muito turbulento e não podia ser diferente. Agora, nós voltar à comercialização já é o primeiro passo. Eu acho que o turismo, gradativamente, ele vai acontecer. E a nossa região é rica em pequenas propriedades rurais, que tem, além da uva, como está acontecendo aqui, que é um belo exemplo, tem inúmeros locais de gastronomia, por exemplo, que é extraordinário. Então, nós temos que ir, aos poucos, redescobrindo esse turismo da agricultura familiar, que é importante e é uma vocação nossa aqui também, na região do Alto Uruguai. E aqui, como é o caso, olha que coisa boa que é aqui. É maravilhoso saber que agora estamos retornando à normalidade devagarinho, a vacina está chegando, as pessoas também estão prontas para produzir, para comercializar e para voltar à vida normal. O secretário de Cultura, Esporte e Turismo destacou o patrimônio cultural que temos através das nossas parreiras. Exatamente. A produção da uva, a comercialização da uva, o parreiral, cidade de Erechim, já foi uma referência nacional na produção da uva. Mesmo no momento como o que estamos vivendo, isto tem uma riqueza cultural, turística, que, embora tenhamos protocolos vigentes a cumprir, e, como disse o prefeito Polis, isso será cumprido sempre com as determinações necessárias através do nosso comitê COVID, mas o significado cultural, étnico e também turístico, nós precisamos entender que ele não pode parar em função do momento que estamos vivendo. Então, somos uma cidade de um diferencial enorme do ponto de vista das etnias e o turismo, sem dúvida alguma, para a comercialização que acontecerá nos próximos cinco domingos consecutivamente, terá a oportunidade de experimentar o produto, conhecer a cidade, aproximar-se dos equipamentos turísticos e culturais que temos à disposição de todos e de todas, não só da região do Alto Uruguai, como também de todos os visitantes que, porventura, vierem à nossa cidade em função desse momento tão especial que reúne e transversaliza a cultura com a agricultura, com os produtores, porque a cultura simbólica, que é um eixo estratégico da Secretaria, o reconhecimento das atividades que não são artísticas, mas são culturais, para nós é de fundamental importância. Então, convidamos a todos para que estejam durante o período da comercialização e fora da comercialização nos domingos, o produto estará disponível nos mais variados pontos da cidade. Aproveite este momento para saborear as mais diversas variedades de uvas produzidas em nossa região. A comercialização acontece nos próximos cinco domingos no pavilhão anexo à Feira do Produtor.